E aí, galera, você já viu esse peixe aí? O peixe é feio, velho. Olha, deixa o peixe aí, velho. Ah, cara, aqui é o peixe de água, tá aqui no fim, cara. Esse é o famoso peixe de água. Realmente, o cara não errou. Esse é o peixe de abo negro, Melanocetus johnsoni, que ficou famoso depois que apareceu no filme do Nemo. E eu não sei exatamente qual tipo de pesca esses caras estavam fazendo, nem como esse peixe foi parar no barco, porque ele vive entre 1.500 e 4.000 metros de profundidade. Como um típico peixe abissal, ele não enxerga nada e tem que se virar como pode para conseguir alimento, que geralmente não tem grande quantidade lá onde ele vive. Então, ele usa essa luzinha na cabeça para atrair a presa, como uma isca. No escuro, tudo que brilha chama atenção. Mas ele não tem margem para perder a comida dele e muito menos para virar a comida. Então, ele possui veneno e é um dos venenos mais letais dos mares. Ele age direto no sistema nervoso da presa ou do predador e paralisa ele. É o combo da coisa ruim mesmo.